Sede do 19º Batalhão Policial aqui da cidade de Pedreiras, viemos em busca das principais ocorrências que foram registradas nas últimas 24 horas. E para falar com a gente, eu estou aqui com o Tenente Davi, ele que foi o CPU responsável. Tenente, as principais informações desse último plantão que o senhor poderia repassar para a população? Bom, nós tivemos por volta das 11 horas um indivíduo em uma motocicleta com a descarga livre, conhecida como descarga torbal, passando em frente à viatura. A viatura tentou abordar o mesmo, fez o acompanhamento tático, o mesmo não obedeceu a ordem de parada, vindo somente a parar na porta da sua residência. O mesmo foi abordado, desacatou a guarnição, o mesmo foi trazido e apresentado aqui por desobediência. É incidente essa pessoa? Não temos essa informação. A situação também que chegou até a nossa equipe de reportagem é onde um neto estava agredindo a sua própria avó. O que o senhor poderia repassar sobre esse caso? Positivo. Fomos comunicados que esse indivíduo estaria bastante exaltado, não se sabe se é o uso de psicotrópico ou outro tipo de droga. O certo é que ele estava agredindo a sua avó verbalmente, por enquanto, tentando quebrar objetos dentro da residência. A mesma comunicou a quem de direito. A guarda de São Maria da Penha foi até o local. O mesmo foi conduzido e apresentado por violência doméstica. Alguém soube afirmar o porquê que ele agrediu ela? Não temos essa informação também. Esse caso foi em pedreiras? Esse caso foi em pedreiras? Pedreiras. Pedreiras. Todos os dois ocorrem em pedreiras, aqui no Parque das Palmeiras. A situação também é onde um veículo que foi tomado de assalto, antes de ontem, ali na cidade de Trisdela, foi recuperado em uma vicinal aqui em Santo Antônio dos Lopes. O senhor poderia esclarecer sobre essa situação? Positivo. Como é de amplo conhecimento, esses dois indivíduos abordaram esse senhor, que é proprietário desse veículo tipo Uno, marca Fiat, aqui em Trisdela do Vale, próximo ali ao ginásio de esporte, tomando para si esse veículo, juntamente com sua documentação pessoal, uma quantia, segundo ele, de R$ 2 mil em espécie. Foi infragrado pelas câmaras já há 40 minutos após esse ocorrido, na câmara ali da passagem da ponte. Passamos o dia, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, tentando localizar esse veículo, juntamente com esse impelhante que fez esse assalto. Foi infragrado nas câmaras aqui, próximo à ABB, que estariam em deslocamento, supostamente para a cidade de Geozelândia. Fizemos um cerco na cidade, no povoado próximo à Geozelândia, Marianópolis, onde tinha informações que o indivíduo que lá reside estaria de posse desse veículo. Ao avistar a guarnição, o mesmo empreendeu fuga, não sendo possível a sua captura. Haja vista que a informação que ele estaria em um carro branco, ou na verdade ele estaria em um carro preto, de cor preta. Houve essa desinformação, por isso não conseguimos capturar o mesmo. Posterior a essa situação, fomos informados que a guarnição da Polícia Civil teria recebido informes que estaria o veículo aqui na estrada vicinal, que dá acesso à cidade de Santo Antônio dos Lopes. Juntamente com o proprietário, a guarnição do PM foi até o local, fez a remoção do veículo e a apresentação aqui à delegacia. Tenente, na sua experiência na Polícia Militar, o senhor leva a crer? Pode afirmar se esse veículo estaria sendo levado para algum desmanche aqui na região? Bom, o que sabemos é que, segundo o informe lá no local, que quatro indivíduos em motocicletas deixaram lá esse veículo e tomaram rumo ignorado. Quando observaram que estava sendo observado pelo caseiro lá das mediações, tomaram rumo ignorado. Possa ser que apenas levaram pela questão do dinheiro, mas também pela questão de desmanche também do veículo. Mas agora fica a cargo da Polícia Judiciária? Posso dizer, a Polícia Civil vai dar procedimento a essa ocorrência.